A operação para encontrar o submarino desaparecido no Oceano Atlântico entrou na fase mais crítica. A previsão é a de que o suprimento de oxigênio da embarcação acabe nas próximas horas. Por dois dias seguidos, um sonar canadense registrou ruídos nas áreas de buscas, o que pode indicar que os cinco participantes estejam vivos. Três dias de buscas sem resultados. Mais navios e aeronaves foram enviados para a região. Um ruído foi detectado por equipamentos canadenses na terça e também nesta quarta-feira. Os dados foram compartilhados com a Marinha, mas nada foi encontrado, disse o guarda costeiro americano. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, os sons seriam semelhantes a batidas e foram detectados em intervalos de 30 minutos. Isso mostra o possível uso de uma técnica militar pelos tripulantes. É algo encorajador, explica Frank Owen, especialista em operações de resgate de submarinos. A Ocean Gate, empresa americana que promove as expedições até os restos do Titanic, avisa sobre os riscos aos que compram o passeio vendido pelo preço equivalente a mais de um milhão de reais. Essa foi a primeira vez este ano que o submersível fez a viagem até os restos do famoso navio. Este arquiteto naval explica que uma das possibilidades é a de que o submersível esteja preso nos destroços do Titanic. Outro cenário mais positivo, segundo ele, é de que a embarcação tenha ficado sem bateria e voltado à superfície. Os cinco desaparecidos são o dono da Ocean Gate, Stockholm Rush, o empresário paquistanês, Shawada Dawood, e o filho, Sulaiman, o especialista no Titanic, Paul Nargolet, e o bilionário inglês, Hamish Hardin. Nas redes sociais, o britânico postou fotos antes de partir rumo ao passeio no último domingo. Ele escreveu que as condições climáticas não eram favoráveis, mas que a tripulação havia encontrado uma brecha para seguir viagem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.